Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Amo o Senhor, tá? Da cantora Fernanda Brum, beleza? Antes da gente ir para o tutorial, não esquece aí de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, beleza? Bom, música em Fá maior, tá? Vamos começar aqui pela introdução, ok? Vai ficar aqui, ó. Beleza? Suave. Vamos lá? Então, a gente tem aqui quatro acordes, se não me engano, né? Ré menor, Si bemol, Fá e Dó, tá? Então, a introdução vai girar em cima desses acordes, tá? Tá? Bem devagarzinho, ó. Essa aqui não tem como facilitar, tá bom, gente? Então, vamos lá, ó. Ok? Fazer bem devagarzinho, ó. Beleza? Ok? É basicamente isso, tá? As outras duas vezes são variações disso aqui que eu toquei. Vou fazer bem devagarzinho. Vamos lá. Beleza? Essa é a primeira, são três vezes. A terceira vai ser aqui, ó. A segunda, né? Essa segunda, vai vir a terceira. Ok? Vou fazer mais uma vez bem devagarzinho. Eu tô fazendo nessa oitava, mas se você quiser fazer mais pra cima, não tem problema. Você pode fazer aqui, ó. Tá vendo? Tranquilo, tá? Eu faço, é que eu gosto do som mais grave, né? Então, vamos lá. Vou fazer devagar agora uma oitava acima, tá? Lembrando que se você tem um teclado de cinco oitavas, essa aqui é o primeiro Dó do teclado de cinco oitavas, tá? Então, o seu teclado, ele começa aqui, ó. Ok? Então, vamos lá, hein? Bem devagarzinho, as três vezes. Vamos lá. Primeira. Segunda. Aí, acaba aqui, ó. Tá? Num si bemol. Beleza? Então, essa é a introdução, tá? Como eu disse, não tem como facilitar, tá? Porque é uma introdução realmente um pouco difícil, mas com treino você pega. Uma outra informação é que essa aqui é uma música em seis por oito, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá bom? Então, guarda essa informação. Vamos lá. Faz a introdução. Ok? Aí vai vir a parte cantada. Vai ser Fá maior, tá? Amo o Senhor. Dó com o Senhor. Depois aí vem. Dó com o Mi. Ré menor. Meu salvador. Ré com... Lá com Dó sostenido. Tá? Então, vamos de novo, ó. Fá, né? Amo o Senhor. Tá vendo? Dó com o Mi, né? Ré menor. Meu salvador. Lá com Dó sostenido. Beleza? Agora, Si bemol. Anelo telo. Fá com Lá. Aí, agora vai vir Sol com Si. Vem junto a Ti. Beleza? Aqui é um Dó com quarta, né? Beleza? Na contagem de 6 por 8, você pode fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Vem pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Depois eu vou tentar pensar num dedilhado aí. Vamos lá. Repetindo então, vamos Senhor. Fá. Dó com Mi. Ré menor. Lá com Dó sostenido. Tá? Si bemol. Anelo telo. Fá com Lá. Sol com Si. Bem junto a Ti. Dó com quarta, né? E Dó. Volta pro Fá. Minha esperança. Dó com Mi. É. Ré menor. Minha esperança não é Ré menor, tá gente? É... Até esqueci agora. É... Lá com Dó sostenido. Tua palavra que jamais. Si bemol. Tá? Fá com Lá. Aí agora vai mudar. Em vez de ir pro Sol com Si, vai fazer. Sol menor. Fá com Lá. Si bemol. E Dó com quarta. Depois Dó. Beleza? Aí vai pra outra parte, tá? Vai ficar aqui, eu não lembro muito bem a letra. Eu ia até pegar a cifra pra ver a letra, mas... Deixei pra lá, ó. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo, vem junto a mim. Minha esperança é Sua palavra que jamais desamparou Aquele que busca a sua face e quer Beleza? Até aqui. A outra parte do Viver para Ti, essa música tem um arranjo bem curto, tá? Vai ser Fá, Viver para Ti, pensar só em Ti. É... Viver para Ti, pensar só em Ti, romper com as barreiras do mundo aqui, tá vendo? Voar com o Pai, nas asas da fé, e ser revestido de glória, e poder, sei lá como é que é a letra. Amo o Senhor. Beleza? Até aqui. Vou fazer devagarzinho, tá? Viver para Ti, Fá, pensar só em Ti, Dó com Mi, romper com as barreiras, Mi bemol, Si bemol. Aí repete o A com o Pai, nas asas da fé, e ser revestido de glória e poder. Beleza? Aí faz Amo o Senhor, segurou o Fá, aí tem uma passada que faz Té, tararará, parará, tá vendo? De novo, Si bemol, A Sol, cai no Fá, Amo o Senhor. Gente, suavidade total. Meu Salvador, anelo pelo, vem junto a mim, minha esperança é, tá vendo? Como é tranquilo? Tua palavra que jamais desamparou, aquele que busca a sua face e quer, viver para Ti, pensar só em Ti, romper com as barreiras do mundo aqui. Voar com o Pai, nas asas da fé, e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Aí volto para a introdução. Aí faz, vem crescendo aqui, tá vendo? No final da introdução pode ser aqui, né? Viver para Ti, pensar só. Gente, a música é muito fácil, tira na introdução, claro. Deixa eu ver o que eu consigo passar de dedilhado aqui. Dá para fazer um mais simples aqui, tá? Vou passar para vocês, ó. A ideia aqui para dedilhar vai ser qual, tá? Lembrando que você está em seis por oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó. Você vai pegar a nota da ponta, vai começar por ela, ó. Vendo a nota da ponta, a mão esquerda entra em um, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, beleza? Essa ideia de pegar a nota da ponta vai servir para todos os outros acordes, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Minha esperança é Uma palavra que jamais desamparo Aquele que busca a tua face quer Tá vendo que aqui o tempo dos acordes são menores então ó De novo bem devagarzinho pra você ver ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tá vendo? Aí vem viver para ti pode seguir a mesma ideia Viver para ti Pensar só em ti Romper com as barreiras do mundo aqui Tá vendo? Com o Pai As asas da fé Ser revestido de glória e poder Beleza? Eu no tutorial antigo que eu fiz Eu joguei um acorde aqui Pra mais tá? Que eu fazia aqui né Viver para ti Pensar só em ti Romper com as barreiras Tá vendo? Jogava isso aqui que é um Fá com baixo e Si bemol Só que eu tava ouvindo hoje Era só um Mi bemol normal tá? Mas também fica bom ó Deixa eu descer uma oitava aqui ó Viver para ti Pensar só em ti Romper com as barreiras do mundo Tá vendo? Tá vendo? Aqui Beleza? Então assim Se você pegar meu vídeo antigo Então provavelmente vou estar mostrando esse acorde tá? Ou aqui Ou aqui Tá bom? É E aí eu tocava assim né Não sei por que raio de motivo tá? Mas tá bom Então ó Viver para ti Pensar só em ti Romper com as barreiras do mundo Aqui Beleza? Mas aí ouvindo hoje Eu vi que era um Mi bemol mesmo Escrachado né Viver para ti Pensar só em ti Romper com as barreiras do mundo Aqui É pela que eu prefiro o outro né? Beleza? Então é isso aí tá? Música Razoavelmente simples Tirando a introdução E aí tem um negocinho aí No player do YouTube Que você consegue Diminuir a velocidade do vídeo hein? Então antes de Jogar aquele Mimimi maroto lá né? Olha Tá? A velocidade aí No player aí Você consegue baixar um pouco Tá bom? Porque realmente É uma música mais complicada tá? Então não se faça de coitadinho Dá uma raladinha aí Porque A gente tem que ralar mesmo Para aprender as coisas Tá bom? Queria mandar um abraço aqui Para todos os meus alunos Tá? Do VIP 1, 2, 3, 4, 5, 6 VIP iniciantes 1, 2, 3 e 4 Beleza? É... Um abraço para todos vocês Eu espero aí Que esse vídeo ajude vocês também A desenvolver tá bom? E aí eu estou aí Preparando mais vídeos Para lançar aqui E lançar no curso Hoje eu liberei Uma aula nova lá dentro do curso Tá? No módulo intermediário E estou me preparando aqui Para gravar mais aulas Tá? O pessoal quer saber da expansão Do campo harmônico Que eu mostrei Num trechinho de vídeo aí A expansão do campo harmônico Vai apenas Para alunos do curso Tá? Eu já tenho o PDF dela pronto E agora estou me preparando Para gravar a aula Tá bom? Então assim, se você não é aluno Link na descrição Tá bom? Você pode entrar lá Se inscrever Se você quiser baixar a apostila Com as 125 cifras Link na descrição Inclusive Essa música A cifra dela Tá na apostila De 125 louvores Tá bom? Então Não vou nem disponibilizar Um link Com a cifra Dessa música separada Porque Essa cifra Já está na apostila Com 125 louvores Tá bom gente? Um abraço para vocês Fiquem com Deus E até o nosso próximo tutorial Tchau